Olá estudantes da terceira série, nesse vídeo vamos falar sobre a ordenação industrial dos Estados Unidos. Para que isso seja atingido, obviamente, você deve estar se perguntando efetivamente, qual a importância do setor industrial e mais, como é que essas empresas estão organizadas, visto a importância, porque com certeza você já ouviu falar das indústrias norte-americanas. Dentro desse patamar, utilizamos esse mapa, onde literalmente você vê a estrutura da dinâmica industrial, vê uma aglomeração nesta área, outra aglomeração nesta e outra aglomeração na parte superior do lado esquerdo. Isso indica literalmente que a construção do que hoje identificamos como identidade industrial norte-americana é muito baseada ao cenário de transporte, até o acesso aos veículos de transporte. E logicamente aqui você identifica a importância no setor marítimo. Dentro dessa estruturação, não podemos deixar de citar da organização nos belts e esses belts são literalmente cinturões, onde se fez um estudo e a partir desse estudo se destacou a maior potencialidade que poderia ser desenvolvida no local. Isso não significa uma obrigatoriedade e sim o estímulo por parte do governo, no qual estudos relacionados ao clima, relevo, vegetação, mão de obra e recursos naturais, otimizam ou até facilitam um determinado tipo de elemento a ser destacado. Isso não é diferente no setor industrial. Esse setor industrial se desenvolveu muito calcado já na primeira revolução industrial, mas mais forte na segunda, onde visualmente algumas cidades começaram a destacar a utilização do carvão e do aço. Claro que isso remeteu a grandes índices de poluição e por isso que muitas vezes essa região de Pittsburgh, por exemplo, tem um apelido de cidade da ferrugem, porque muitas das características de uma cidade feita a partir da utilização desses recursos tem índices de poluição muito alto. Hoje já não temos essa evidência. Nós temos já uma diversificação dos setores industriais e comerciais em todas essas áreas, fazendo com que literalmente o cinturão da ferrugem, destacado naquele mapinha, possa ser evidenciado não só pelo ferro e pelo carvão mineral, mas com outros subsídios, como por exemplo a energia elétrica, a energia solar, dentre outras que podem utilizar. Mas isso literalmente ajudou na distribuição do espaço territorial norte-americano, ou seja, a visualização de onde as indústrias estão para potenciar o êxodo das pessoas no sentido de urbanização, também configurou neste cenário como sendo muito importante. Além da chamada da indústria, obviamente começou a haver um movimento paralelo. Esse movimento paralelo foi a potencialização do setor acadêmico. No decorrer do processo, os Estados Unidos observou a importância de desenvolver o setor acadêmico para abastecer com qualificação a mão de obra necessária. Dessa maneira, nós percebemos que o Sunbelt, uma área que fica sul, sudeste e sudoeste dos Estados Unidos, além do noroeste, tem evidentemente uma parcela nesse sentido. Principalmente após a Segunda Guerra Mundial, quando literalmente a indústria ligada à tecnologia, principalmente da informática, ganhou grande destaque. Nesse destaque, nós percebemos uma grande potencialização, tanto na região do México, próxima ao México, no estado do Texas, na região da Flórida e Washington DC também. E isso não pode deixar de fazer com que a gente cite o Vale do Silício, onde a indústria eletroeletrônica, robótica e informática teve um grande estupim. Baseado principalmente na estrutura das universidades, que destacaram o crescimento, o surgimento de várias indústrias próximas e essas indústrias próximas viabilizaram este cenário atual, onde literalmente você percebe que a estrutura lugar de acesso, estrutura ligada à tecnologia e a estrutura ligada à formatação intelectual, destaca os Estados Unidos como sendo um dos grandes cenários mundiais em termos de evolução e aprimoramento tecnológico industrial. Nesse vídeo falamos sobre a estruturação do espaço industrial norte-americano. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri